A gente sempre aprendeu que o Brasil foi construído por homens poderosos que fizeram história. Mas a verdade é que a nossa história também foi feita por mulheres. Mulheres pioneiras, mulheres artistas, escritoras, cientistas, ativistas. Sobre o chão do Brasil escorreram suor e sangue de mulheres que marcaram a história. Você, mulher, hoje trabalha, vota e se candidata. Valorize seu voto, pois ele é fruto de uma luta travada por mulheres que vieram antes de você. Vote em quem pode te representar. No dia 15 de novembro, vote na mulher que mudou a história de Planaltina. Vote Dona Cida 90. Porque mulher, vota em mulher.